1, 2, 3, 4 e... Gosto assim como tu faz Quando eu me revolto Tu volta com a paz Viciado eu volto Sempre quero mais Quanto mais eu me solto Tu me prende mais É bom demais Assim como tu faz Se eu me revolto Tu volta com a paz Viciado eu volto Sempre quero mais Quanto mais eu me solto Tu me prende mais É bom demais Ah, ah, ah Bom demais Quero mais Volta com a paz Quero mais E é bom dia Diga onde estará Vou até você Eu só estou ligando Pra avisar que estou voltando Pode arrumar outros planos Eu não quero nem saber De onde estará Vou até você Só estou ligando Pra avisar que estou voltando Pode arrumar outros planos Eu não quero nem Só você dizer que sim Eu posso te buscar Que tal te levar pra sair Penso em me mudar daqui Eu quero um novo visual Que tal nós em outro país Só você dizer que sim Eu posso te buscar Que tal te levar pra sair Penso em me mudar daqui Penso em me mudar daqui Eu quero um novo visual Que tal nós em outro país Ali me ganhou Depois que você chegou No meu mundo Quase tudo mudou Parece até miragem Nós dois numa paisagem A sós Dois sós Sorrindo e dançando Atrasando amanhã Transando até de manhã Como se não existisse Como se nunca viesse O após O sanchar Você viu que eu Me sairia bem Acreditou em mim Disse vá além Eu quero mais uma vez Poder descobrir mais de você Agradecer Por ser quem é E por ser quem sou A vião e o compositor Difícil explicar Ajudar é um vício de amor Mas qualquer lugar com você é casa Mas qualquer lugar com você é casa Obrigado por estar aqui Não abandonar o barco Viver bem Isso me faz feliz Sempre bom no nosso quarto Anjos cantam Eu sei Eu não sou tão bom assim Mas tudo bem Mas tudo bem Eu também não esperava isso de mim E eu achei que era só mais um Conversão Confesso eu desacreditei de nós dois Só deu espaço na terceira vez Foi básico Tipo feijão com arroz Diz o que eu faço Diz o que eu faço agora Diz o que eu faço agora Pra anestesia Pra anestesia Na aveia Na aveia Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh O que é isso?